Muito bom dia, de regresso a Cesar a acompanhar esta 21ª prova de atletismo de Cesar é organizada pela Vila César e é já um marco na freguesia e agora connosco temos o tesoureiro da Junta de Freguesia de Cesar, Pedro Pina antes de mais bom dia. Pedro, começar a perguntar que importância é que tem esta prova aqui para a freguesia? Sem dúvida que esta prova traz esta moldura humana que estamos aqui a ver cerca de mil inscritos na prova principal e sem dúvida que é importante para Cesar, para a Vila de Cesar, para Oliveira das Mães trazer pessoas não só do nosso Conselho como também de Conselhos Vizinhos. Muito bem, já agora a Junta também todos os anos apoia esta iniciativa à Vila César e Estado, parabéns por este trabalho. Sim, sem dúvida, a Vila César não só nesta iniciativa mas em todas as iniciativas da Vila César que é uma associação muito dinâmica e é sempre importante para nós cesarenses e também para nós libeirenses. A Junta vai continuar a apoiar este tipo de iniciativas que promovem o desporto, a saúde, o bem-estar? Sim, sem dúvida. A Junta da Freguesia vai apoiar não só a Vila César mas também as outras associações. Muito obrigada Pedro por esta curta entrevista. Estamos já a acompanhar esta 21ª prova de atletismo de Cesar. É promovida pela Vila César e há mais de mil atletas inscritos nesta prova que tem como madrinha Anália Rosa. Vamos tentar falar com ela daqui a pouco. Até já.